Ataque, ataque, só pra vocês adivinhar que cantor que vem aí, eu vou cantar uma que ele gravou minha, vai Se eu não puder te esquecer Bato dizer, toma flor Bato uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Basta dizer por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer É difícil demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho É perfeito Você vem pensar De quando tentar Que eu morra Sozinho A minha voz pelo Brasil Marciano 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 Obrigada.